Será que eu vou vender o Polo, cara? Muitos tem essa pergunta na cabeça, muitos me perguntam Eu vejo muitos comentários lá no canal Lá falando se eu vou vender ou não Então eu vou estar explicando pra vocês aqui, rapaziada Estamos dando um processo aqui no Voyage Mas a gente tá indo trampar, mano É isso aí, rapaziada Olha como tá ficando A gente vai pro Polo no carro vlog, rapaziada Então não sai no vídeo, já vamos deixando o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Compartilha pra geral, mano Que o Voyage aqui tá vindo top Um legote, logo logo vai ter novidade sobre ele E é isso aí, rapaziada Tá na execução aqui no Voyage É, louco, tá ficando lindo demais, mano Cê é doido Logo logo vocês aí viram o resultadão Monstro Olha aí, ó Tá bom, bicho É, rapaziada Hoje vai ser Videão de Polo, mano Pra aqui Vamos dar uma partida aqui Hoje a gente não vai começar no vlogzinho de começo aí, rapaziada Porque a gente tá Tá atrasado aí pra Pro trampo, moleque Vamos sair a milhão E, rapaziada Mano, colocando o cintão aqui Vocês viram o processinho do Voyage Como que tá ficando, né, mano Vai ficar top demais Muito processinho ainda pra vir A finalização da pintura foi aí A gente já finalizou Meu pai tá dando os últimos retoques ali Aí ele vai ficar cinza fosco Aí depois a gente vai vir com o verniz E aí é o processo final O verniz O verniz é o processo final aí Já era, molecote Só gravar os carros vlog E vocês vão saber qual que vai ser o futuro do Voyage também Essa novela que a gente tá começando aí É sobre essa série do Voyage Do Polo E, mano, vocês tão curtindo demais E vai ter vídeo todo dia, molecote É, rapaziada Começando o vídeo aqui Já tamo no carro vlog, molecote E muitos querem saber aí Qual vai ser o futuro do Polo, mano Será que eu vou vender o Polo? Será que não? Vocês vão saber, mano Não sai do vídeo Que o vídeo vai vir brabo, molecote E a gente tá indo trampar, mano Então não deu pra começar O vlogzinho de começo E a gente tá atrasado, mano Pro trampo Pra gente entrar Tá entrando no horário certinho aí Passa alguns minutos Mas, mano A gente tá na correria de vídeo sempre, cara Sempre, mano Tô me acabando, velho De tanto trampar em vídeo De tanto trampar fora De verdade, rapaziada Tô baqueado pra caramba Cansado, cara Porque, pra quem não sabe aí Minha vida é muito corrida, cara Trabalho no mercado a partir do dia inteiro Movimentão, tal E ainda chego em casa, mano Posto os vídeos ainda Tem que editar vídeo na madrugada Então, rapaziada Trabalhoso, cara Nada é fácil Mas eu tô no meu corre aí Muitos não entendem, né, cara Eu vejo muitos caras chegando aí no canal Falando assim Pô, garra Tá postando vídeo todo dia, mano Para com isso aí que tá ficando chato Pô, cara Mano, eu tô no meu corre, cara É difícil pra caramba Tá gravando vídeo pra vocês aqui, ó Sempre trazendo conteúdo E como eu trabalho em mercado, cara Vocês podem ver que eu tô postando vídeo todo dia E isso não é fácil, cara Eu tô ralando, ralando mesmo Pra bater os 12 mil inscritos Tô ralando Tô na minha caminhada aí, mano Então Vocês tem que me fortalecer, mano Fortalecer essa caminhada monstra Que a gente tá tendo aí no canal, mano Demorou? E eu quero que vocês entendam, mano E fiquem felizes por eu tá fazendo isso aí, cara Tá correndo atrás dos meus sonhos aí, mano Postando vídeo direto Trampando mercado Sempre na correria postando vídeo Mano Quero que vocês fiquem felizes, mano Com essas conquistas que eu tô conseguindo fazer pra vocês, mano Tá ligado? E rapaziada Mudando de assunto Vamos falar qual vai ser o futuro do Polo Muitos têm muita dúvida sobre isso Rapaziada Será que eu vou vender o Polo, cara? Muitos têm essa pergunta na cabeça Muitos me perguntam Eu vejo muitos comentários lá no canal, lá falando se eu vou vender ou não Então eu vou tá explicando pra vocês aqui, rapaziada Vender, cara Eu não vou vender meu Polo agora, cara Não vou vender agora E pode ser que mais pra frente futuro Eu venda pra pegar um carro mais novo Pra pegar, talvez, um Polo mais novo Pode ser sim, velho Porque eu não quero sair dessa parte de Polo, mano Eu curto pra caramba É um carro que, você é louco, mano Sem palavras Desde o modelo mais antigo até os modelos mais novos Encanta demais O carro é lindo E esse aqui é o Polo 2008, cara 1.6 E... Eu curto pra caramba esse carro aqui, cara Então é um carro Foi meu primeiro carro novo que eu tenho, assim Que eu comprei Fui lá conseguir comprar a vista, assim, ó Não foi fácil Foi muito tempo lutando Muito tempo andando de a pé E a gente conseguiu, cara Realizar esse carro aqui, mano Então... Eu me apeguei bastante nesse carro, cara E eu tenho bastante ciúmes dele Muitos não entendem Muitos vão falar Ah, você tem ciúmes do Polo, mano Para com isso aí, mano Não fica se apegando em carro, cara Foi difícil, mano Só quem a juntou lá Andou a pé debaixo de sol Andou aí com fome, mano Porque não dava tempo de eu comer na empresa Trabalhava em dois escritórios Não dava tempo de comer Foi essa época que eu emagreci muito, cara E andando a pé Não tinha carro Sempre sonhando com voyaginho Sempre trazendo projetinho diferente no Voyage Mas eu não tinha dinheiro ainda Para pôr ele para andar E com aquele sonho na cabeça, cara E fui ajuntando dinheiro Sempre fui uma pessoa Que eu juntei dinheiro, sempre E, tipo assim Não esbanjava dinheiro à toa, cara Não esbanjo dinheiro à toa, cara Aquele dinheiro que você ganha Vê se é muita necessidade para você Para você comprar alguma coisa Se está precisando naquela hora Então eu acho que isso aí Muda bastante sua vida Se você pensar em se fazer, mano E o Polo Mano, quem sabe mais para frente Eu vendo assim Para pegar outro carro mais novo Para pegar outra novidade aí Quem sabe, mano Quem sabe uns carros top aí Não sei o que pode acontecer Isso aí só depende de Deus Deus vai fortalecer nossa caminhada A gente vai conseguir se Deus quiser Estou lutando para conseguir De verdade, rapaziada E a gente vai conseguir, mano Você vai ver É questão de tempo aí Para a gente conseguir Pode ser assim que eu pegue um Sei lá, mano Não vou falar nesse vídeo Qual carro eu pretendo pegar Se eu vendesse assim Eu já passasse mal o dinheiro Olha Caramba, velho Olha aí Nave, mano Você é louco Lincoln Não sei o que Mas Fortalecendo a caminhada, mano Polo eu não pretendo vender, cara Agora eu não pretendo Muitos que tem essa dúvida Se eu vou vender Por enquanto eu não vou vender Tem muito projeto vindo para o Polo ainda Ainda vou colocar a roda 17 Ainda vou fazer as mudancinhas no Polo Vou fazer as coisas E rapaziada Tem uma coisa que está vindo também Já fui Já viu o vídeo, cara Eu fui numa funilaria, mano Que eu vou fazer a funilaria do Polo, cara Porque tem muitas partes queimadas ali Algumas partes que estão arriscadas E tal E o cara me ofereceu um valor super top Para pintar meu Polo, cara Super top de verdade Eu desacreditei E vocês vão estar sabendo aí Sobre Sobre isso Mas Eu não pretendo vender o Polo agora não, cara Vou curtir mais o Polo um pouquinho É um carro excelente, cara Mano, te dá dor de cabeça Um carro super top É um carro que dificilmente quebrar também E, mano O futuro só depende de Deus, né, mano Tipo, eu coloco nas mãos de Deus Tudo O meu futuro aí, mano Se for para a gente colocar a roda A gente vai colocar Se for para a gente vender mais para frente E Deus abençoar Deus abrir outras oportunidades para a gente A gente vai para cima também E, rapaziada Eu não vou desistir, mano Eu não vou desistir, tá ligado? Eu quero evoluir Mostrar para vocês também Que vocês também podem chegar também Em qualquer lugar onde vocês queiram chegar, mano É só Não dar ouvido para aquelas pessoas Que te desmotiva, cara E sempre colocar Alguém como motivação maior Colocar Deus acima de tudo Sua família E vai para cima, cara Vai para cima Que o futuro só depende de você Não depende das pessoas Você que faz seu futuro Você que faz sua caminhada Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada De verdade mesmo, mano Tamo junto Tchau 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 Tchau